Oi gente, eu sou a Béa Colecionadora e hoje eu trouxe vocês pra me acompanhar numa sessão de fotos, hein? Vocês sabem que eu adoro fazer isso com minhas bonecas E eu aproveitei o domingão pra vir aqui, ó, esse cenário lindo de piscina, de plantinhas, né? Dia de relax com as bonecas E se você gosta de dicas, né, de como fazer essas fotos, continua com a gente Música E olha só, gente, que piscina linda Faz tempo que eu quero tirar fotos nessa piscina, mas é bem difícil, né? Porque às vezes o pessoal tá tomando banho, aí fica mais complicado, pode molhar a câmera, né? Ou a boneca, então eu sempre prefiro, né, só fazer fotos quando realmente o ambiente é seguro, né? Trouxe a minha mochila, né, de sempre, com as bonecas dentro Trouxe três bonecas hoje pra fazer fotos, eu sei se vai dar tempo, hein, porque passa muito rápido, né? Mas eu trouxe elas porque aí, quem sabe, né? Quem sabe eu não consigo As primeiras fotos que eu vou fazer, como eu tava dizendo, é as da piscina, né? Que eu vinha passando e vi que a piscina tava sem ninguém, então, nossa, é perfeito Né? Peguei a minha negra linda, Barbie, olha como ela tá poderosa com esse biquíni Tem outras coisinhas aqui que não é pra ela, é pra outras fotos Né? Mas ela vai ser a primeira aqui a participar dessa sessão, usar bastante essa piscina E eu vou começar, gente, fazendo fotinhos dela nessa cadeirinha, né? Essas cadeiras são bem comuns, na borda de piscina e tudo, né? Tem até aqui, ó, as cadeiras originais, que tá cheio das minhas bagunças, né? Tem a cadeira dentro d'água também, não sei se eu vou conseguir fazer fotos assim, né? Mas eu vou começar montando essa cadeirinha que eu adoro, gente Essa cadeirinha eu ganhei de presente Foi uma colecionadora que eu comprei e adotei uma boneca dela, né? E ela, junto com a boneca, me deu de presente essa cadeirinha, foi a Renata Então, adoro ela, muito obrigada, Renata E fica linda essa cadeira pra fazer fotos na praia, na piscina Olha só como ela é fofa E vamos lá, começar a tentar montar um cenário aqui bem legal E olha só, gente, como ela tá diva demais Toda trabalhada do salto Com esse maio maravilhoso da Luciene Todo mundo sabe que eu adoro fazer comprinhas com a Luciene Que é uma moça que faz crochês aqui da minha cidade Inclusive, ela tem Instagram Pra quem quiser, eu vou deixar o Instagram dela aqui E ela tá toda poderosa aqui Apreciando o ventinho fresco, né? Na piscina Peguei alguns acessórios aqui também Pra compor, né? Esse chamate aqui Uma boia e um livro O que é sempre útil nesses momentos de paz, de relax Você quer não só descansar, mas Ter algumas inspirações, né? Por livros E tá muito legal Esse ângulo ajuda pra fazer muita pose linda E como a gente tem luz, né? Então tá de boas, né? Uma coisa que eu tô vendo que ajuda muito é isso É ter bastante luz pra fazer fotos dela Às vezes eu deixo muito tarde pra fazer fotos E aí fica difícil fazer boas fotos As pessoas sempre me perguntam Como eu consigo deixar as minhas bonecas em pé E o segredo, além do palitinho É paciência, gente Olha só Ela já caiu de novo Então é tentativa e erro Aí você coloca Faz algumas fotos Ela cai Aí você vai lá E equilibra de novo Vai tentando Claro que com as duas mãos é mais fácil Pronto E aí ela já ficou Pra fazer mais umas fotinhas Aí eu faço as fotinhas E aí ela cai de novo Claro que a Barbie Eu fico um pouco mais tranquila Porque ela pode molhar Ela é mais resistente Quando é blight Pull Que tem customizações Aí eu já tenho mais cuidado Porque dependendo da queda Pode arranhar o roxo Pode dar sérios Problemas na maquiagem E acabar tendo que consertar Mas com a Barbie Eu fico até mais tranquila Pra usar mais Então, né, gente Já tava na hora Tirar o óculos dela Pra mostrar esses olhos lindos Que ela tem Esse roxo Espetacular E coloquei ela aqui Numa pose bem poderosa Até com De joelho Essa boneca é muito linda, gente Então Muito bom tirar foto dela É um luxo E agora é brincar demais Nos ângulos, né Pra conseguir fazer fotos Bem incríveis dela Mas ela é só poder Já já Vou ver se eu coloco ela Dentro da piscina, né Porque tem que ter Uma fotozinha na piscina Claro Não faz sentido Deixar ela aqui Só nos closes E Não ter um banhozinho Base E aí Vocês acham que eu vou ter coragem De molhar Sim, gente Ela entrou na piscina Como é que resiste A essa água É desse jeito A gente não entra não Mas a boneca entra Lembrando que eu só coloquei ela Assim Porque ela é Barbie, né Como eu falei A Barbie é super resistente, né A boneca é pra crianças Então Dá pra fazer essas fotos Na água E Não vai ter nenhum Grande problema, não Mas se fosse Blatt Pull Que outra boneca Eu ia ter muito receio Eu não ia colocar O máximo que eu já fiz Foi enfiar só o corpinho Da boneca na água Mas o roxo nunca Por conta das maquiagens Que são mais delicadas Aí bora lá Fazer umas fotinhas dela Já fiz aqui Na parte azul Que fica muito bonito Né Fazer uns poses diferentes Também Tentar Fazer algo bem Como se ela estivesse curtindo Também dá pra colocar a boia Né Vou já pegar a boia Também pra colocar Porque ou eu faço a foto Se eu filme Eu tenho que segurar Pra ela não cair, né Pra ela não ir pra longe E vamos lá Quero fazer fotinhas aqui Bem legais Com ela na água Aproveitar que eu já molhei E olha que linda, gente Já molhei Já botei tudo Agora acabou minha paz, hein Chegou gente pra tomar banho Acho que vão ser as últimas fotinhas Pra eu fazer fotos Com as outras meninas E o Rob Deixar o povo tomar banho de piscina Em paz, né gente Piscina foi feita pra tirar Pra tomar banho Não pra tirar foto Então, gente Já tô aqui em outro lugarzinho Do condomínio, né Eu pensava que começou a xingar Pra tomar banho de piscina E tudo bem, né Eles foram até bastante educados, né Porque ficaram lá no cantinho Não me atrapalharam E aí quando eu saí Eu já vi que eles já vieram pra piscina Aproveitar tudo, né Então legal Cada um, né Respeitou o outro E deu tudo certo E escolhi esse cantinho Porque eu quero fazer umas fotinhas Da minha Blight nova Que é uma fofura Que vai ter vídeo dela Em breve Mostrando tudo Que eu ganhei no BlightCon Aí eu quero fazer uns fotos dela Assim na natureza Tomando um chazinho Como se ela estivesse fazendo Um piqueniquezinho Só ela, né E a natureza E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E olha só gente que amor, é muito fofinha ela E eu já adotei esse óculos como um acessório dela Super mega esse cabelinho rosa, eu acho ela muito amorzinha Estou fazendo aqui umas fotinhas com essa graminha como se ela estivesse num piquenique Com esse look super lindo da Blade Blight Eu adoro essas roupinhas dela de crochê, são muito perfeitinhas e muito vintage Bem rodadinhas, delicadas, né Eu acho que é bem a cara da minha Blade, né Também estou usando aqui outra pecinha que eu amo Que é a bolsinha da coisinha de boneca Eu adoro as coisinhas que ela faz Olha esse sapatinho combinando com a bolsa Gente, fala sério Muito amor, né E os rementes que eu adoro usar nas fotos, né Pra fazer o cenário de piquenique E olha que amorzinho, gente Super lindo em pézinha Com o chapéuzinho, a bolsa de palha E o palito, né Que é o que ajuda o negócio a funcionar Mas agora eu vou correr porque a luz está acabando E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque provavelmente não vai ter mais luz pra encerrar Mas essas fotinhas eu gostei de usar um clima assim bem natureza, bem piquenique E as coisinhas estão um pouco combinando, né Eu usei coisas de palha, né Chinelinho de palha Bolsa de palha com chapéu E a roupinha de crochê também Que é a beleza à parte, né Desse look feito pelas meninas da B de Blight É que tem super a ver, né Mais naturalzinha Uma roupinha bem meiga pra fazer essas fotos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Dessas dicas de fotos, né Como eu faço as minhas fotinhas Pra mim é uma diversão fazer isso Vou demonstrar um pouquinho pra vocês pra inspirá-los Opa, olha só, sempre acontece, gente É normal Pra que você use onde você tem Você não tenha receio de tirar foto Porque é bem divertido, trabalha a criatividade Às vezes você está sem ideias Eu gosto de filmar essas fotinhas Pra vocês também terem ideia de se inspirarem Pra fazer com o que vocês têm Com as bonecas que vocês têm E se divertir Eu até indico você criar um Instagram Ou uma conta de alguma rede social Só pras suas bonecas Porque assim você pode postar coisas à vontade Sem medo de ser feliz, né Sem medo de ser julgado Porque normalmente essa conta, né De bonecas Ela só vai ser seguida por pessoas Que também gostam de bonecas Gostam de ver fotos, se inspirar Então eu acho que vale muito a pena Pra qualquer pessoa que gosta de bonecas Que coleciona Ter uma conta especial pra elas Aí poder postar tudo por lá Fica até um diário, né De como é a sua coleção De como você registra elas, tá bom? Um beijão Não deixa de curtir, né De comentar De se inscrever no canal E seguir o meu Instagram Vai ver o colecionador Eu tô sempre postando Todas essas fotinhas por lá Tchau! Tchau!